É engravinha, mina mim, more sonho da paz assim Inglaterina crew passamo Oigo e Forgetardo Corvindo os tempos da lutão Verde um fio no fechão Vou buscar aquela informação Outro da pesce modela Outro da sandkeira já caçam contando Quando tem muitasidelas vezes na estrela Outro da Sraban na tampa de coda e e é um E o progredor de que aparece nos unir Ele já tá tudo em casa, mas que o povo é caratão O agosto se deseja de deixar lá Onde está a relação As mulheres do Rio Grande 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 do Rio Grande